Liga, coloque óleo de fritura em um recipiente e tenha um resultado espetacular Um dedo, ah mas para que eu estou fazendo isso? Rapaziada, pode colocar aqui ó, um dedo de óleo de fritura em um recipiente Que você vai ter o melhor revitalizador caseiro do mercado Aqui ó, coloque detergente, pode ser de qualquer marca tá? Aqui ó, detergente, feito isso, vai fazer o seguinte, você vai vir aqui com a colher ó, você vai bater Aqui que está o segredo, tá vendo? Você vai mexer mesmo, tem que ficar assim ó, tá vendo? Igual uma clara de ovo ó, branquinho, 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 tá vendo aqui ó? Desse jeitinho, agora vem comigo que eu vou te mostrar o melhor revitalizador caseiro do mercado Que você vai ter em casa, sem gastar nada, que esses produtos você tem em casa Beleza? Vem comigo que eu vou te mostrar Você vai vir aqui ó, tá vendo aqui? Ó Tudo russo, você vai colocar um pouquinho aqui, tá vendo? Todas as partes plásticas do seu carro, você vai passar que você vai ter um resultado espetacular no seu carro Tá vendo? Olha aqui como que fica, tá vendo aqui ó, restaura tudo Fica novo, zerado, zerado, beleza? Tamo junto, é nóis